Eu te amo, meu Deus. Quantas vezes, nesse mundo que tanto nos oprime, nosso coração se tornou um rio de lágrimas e nossa alma uma caverna escura e sem saída. Quantas vezes, nossa voz se calou quando queríamos clamar, pedir socorro e ordenar a opressão que fosse embora. Contudo, a única coisa que ecoou forte dentro do nosso peito foi a tortura do silêncio ao colocar-nos atrás das grades da solidão. Quantas vezes, nos tornamos uma ave aquática transportada para o deserto, um pardalzinho abandonado no telhado da desesperança e um animal noturno sofrendo e secando-se diante do ardente sol do meio-dia, sem saber para onde ir e sem ter com quem contar. Quantas vezes, pessoas sem caráter algum encheram as nossas prateleiras de mentiras, nos privaram da verdade e tentaram de todas as formas saquearem de nossas vidas a nossa honra, o nosso orgulho e a nossa felicidade, tudo em nome de um amor fingido, de um ódio frio e calculista que já tomou conta de muitos corações, já entregues exclusivamente ao materialismo sempre injusto e desleal. Mas também, em todas estas situações, Deus apareceu, tirando-nos a opressão, enxugando as nossas lágrimas, dando-nos voz em sua tribuna de justiça e libertando-nos de todas as prisões que ferem e angustiam a alma. Quando nos viu caminhando sem rumo e totalmente perdidos, o nosso Deus nos reconduziu por veredas seguras, recolocou-nos em nosso verdadeiro ambiente, mostrando ser nosso fiel condutor e companheiro. Nos justificou com a sua verdade, devolveu-nos a honra e afastou-nos das impiedades de pessoas sem escrúpulos. Graças te dou, meu Deus, por renovares em mim todos os dias a esperança na vida eterna e por me justificares na presença dos meus adversários. Tu és bom e por isso, de toda minha alma e coração, eu te digo, eu te amo, meu Deus. Amém. 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 Amém.